a arma aqui galera vamos testar ela aqui na própria missão rejogar a água que lhe deixa vamos testar ela e aqui ó vamos ver se dá pra ver mas aqui na arma aqui ó é o verme e ele que dá o impulso pra como se fosse a munição alguma coisa assim arma boa dano boa não é? não é? O que é isso? E aí, aqui vem a coisa. Você quer algo? Chega aqui na tela Isso aqui para Aos demais vozes automáticos Ganham o jogo Aos demais vozes automáticos 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 Valeu galera Obrigado 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 Obrigado